A live, mangasão de suspense que a Panini acabou de trazer, vale a pena? Não? Se liga que eu vou te falar agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer um vale ou não vale a pena, a live, o novo mangá da Panini. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like. Então a live já foi anunciada em 2016, porém só entrou no checklist de dezembro de 2017 e provavelmente vai estar chegando às bancas agora em janeiro. Este one shot de Tsutomu Takahashi vai custar R$19,90 com um papelzinho offset, capa fosca e 264 páginas. Esse autor tem muitas obras legais, inclusive estou preparando um vídeo sobre uma obra deles chamada Sidon. Não sei se vocês conhecem, mas é uma obra muito boa essa Sidon também, a capa é essa daqui. E tomara que com a live vendendo bem venha outras obras desse autor que tem bastante obras bem legais, inclusive Sidon é um dos mangás que eu quero que venha para o Brasil. Então como é um one shot, farei um pequeno resumo da história tentando não dar muitos spoilers pra vocês. Afinal não quero estragar a surpresa da leitura. E na história temos Tenshu Yashiro, um assassino condenado a pena de morte. Em momentos antes de ser executado ele consegue escapar da pena de morte, graças a uma certa organização misteriosa que lhe oferece um acordo. Ele morreria para o mundo inteiro, mas continuaria vivo trabalhando para essa organização. Ele e outro prisioneiro aceitam os termos e são levados por essa organização e trancados dentro de uma sala. Uma sala totalmente isolada, ao qual eles não tem contato com o mundo exterior. Somente conseguem falar com as pessoas da organização através de um telefone. Claro, para não morrer, aceitaram ficar trancafiados nessa sala, porém não sabiam o que os aguardava ali. Na sala ao lado da sua, com uma divisória apenas por um vidro, está uma linda mulher, uma linda garota que se diz uma mulher mágica. E que na verdade foi possuída por uma entidade. E que comecem os testes. Em meio a todos esses testes e tudo o que ele está passando, Yashiro tem alucinações com a sua namorada morta. Esses conflitos e os mistérios da garota da sala ao lado lhe reservam algumas surpresas. Então o mangá é bem fluido, a arte cai muito bem para a obra, muito bem para o contexto que a obra tenta te passar. Você provavelmente vai devorar esse mangá em questão de minutos. O suspense e a curiosidade caminham lado a lado, então a cada virada de página isso aumenta mais e mais, o que vai fazer você ler tudo de uma vez só. Não há cenas de gore, nenhuma cena explícita, o que eu achei muito interessante para a obra, afinal não precisamos disso. A garota trancafiada na sala vai lembrar muito a Lucy de Elf in Lid, os experimentos que tinham lá com aquela garota em Elf in Lid. Pode remeter um pouquinho, porém você não vai ver aquelas garotinhas shibia, aquelas garotinhas pequenininhas não. É uma arte mais adulta, uma arte bem legal. Mas vai te trazer algumas lembranças de Elf in Lid. O desenvolvimento dos personagens, da organização, da entidade, são bem interessantes, mesmo sendo curto, faz você ter um apelo por eles. Em poucas páginas você vai estar familiarizado com todos eles, como se fosse uma obra longa, a qual você já leu vários capítulos. Isso é muito legal, uma nota positiva para essa obra. Pouquíssimas pontas ficam soltas, tudo é explicadinho na obra. E o final é bom, um final bem interessante. Um final bom para um on-shot eu achei bem legal, bem interessante como se desenvolveu e como concluiu essa obra. O único ponto que eu não gostei muito foi que a capa brasileira é diferente da japonesa. Essa capa brasileira, essa daqui que está aparecendo, achei um pouquinho confusa. A capa japonesa, que é esta daqui, eu achei um pouquinho mais bonita, mas nada que interfira na sua leitura. Então relembrando, papel offset, capa fosca, 264 páginas por R$19,90. Um ótimo suspense e uma ótima introdução às obras de Tsutomu Takahashi. Então se você já leu, deixe nos comentários para quem não leu ainda saber um pouquinho sobre a obra, o que você achou, pois é importante saber a sua opinião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se compraram, se leram depois de ver esse vídeo, voltem aqui para me falar o que acharam, é muito importante também. Então fiquem ligados galera, obrigado por assistirem esse vídeo, até mais e fui!